Música Quando desmorrar A mentira do rio A verdade Que a cidade sem lei Nos desencanta Quando o céu despecar E a fumaça do rio A paisagem E a ponteira se abrir Pra nos libertar Quem me beberá Todos vão voltar Pra junto da terra Pra depois da terra Tudo além do fim Quem quiser entender Viver Viver a se 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 viver Vamos chegar A qualquer lugar Procurando um porto seguro Um lugar meio, todo o sul, como já se fosse o futuro Nunca é necessidade, a realidade, não existe mais nas esquinas Até que a atribuia, nem a economia, nem as ruas, nem as ruínas Quem viverá, todos vão voltar, pra junto da terra Pra depois da guerra, muito além do fim Quem quiser entender, saberá se viver Quem viverá, todos vão voltar, pra junto da terra Quem viverá, todos vão voltar, pra junto da terra Quem viverá, todos vão voltar, pra junto da terra